Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer deu posse aos ministros da saúde e dos transportes. Ele também empossou o presidente da Caixa Econômica Federal. A reforma ministerial está ocorrendo porque os ministros precisam deixar os cargos até o dia 7 de abril para concorrer às eleições de outubro. Na posse, o presidente Michel Temer elogiou a atuação dos ex-ministros dos transportes, Maurício Quintela, e da saúde, Ricardo Barros. Ele destacou o trabalho com responsabilidade fiscal desses ministros. A responsabilidade fiscal é decisiva para a verdadeira responsabilidade social. Não vamos ter ilusão de que você atinge os benefícios sociais sem ter responsabilidade fiscal no país. No Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, assumiu Walter Casimiro. Ele era diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Um novo ministro disse que o objetivo dessa gestão é continuar com a entrega de obras. O governo tem entregue bastante obras, tem os programas do Avançar, tem os projetos de concessão. Então, a ideia é dar continuidade ao trabalho. Nós já tínhamos conhecimento de como estava o andamento para poder fazer as entregas até o final do governo Temer. Já Gilberto Occhi deixa a presidência da Caixa Econômica Federal e assume o Ministério da Saúde, no lugar de Ricardo Barros. Funcionário de carreira da Caixa há 37 anos, Gilberto Occhi já atuou como ministro das cidades e da integração nacional. A gente quer oferecer maior qualidade, remédios mais baratos para aquelas pessoas mais carentes, ter um atendimento da saúde que possa atender a todos de maneira mais rápida, de maneira que eu possa fazer prevenção também. No lugar de Occhi, quem assume a presidência da Caixa Econômica é o ex-vice-presidente de Habitação, Nelson Antônio de Souza. Ele já foi presidente do Banco do Nordeste e trabalha na Caixa Econômica desde 1979. Nós vamos continuar nos grandes programas como Minha Casa Minha Vida, como financiamento ao crédito habitacional, além do crédito comercial. Um desenvolvimento da tecnologia, da informação. Eu vejo isso como um eixo que tem que ser explorado. Essas mudanças no comando desses ministérios já estavam previstas. Os ex-ministros dessas pastas pediram para deixar o governo, para poderem participar, concorrer nas eleições deste ano. Segundo a lei, o prazo para deixar os cargos termina no dia 7 de abril. Por isso, até o fim dessa semana, devem ocorrer outras posses. Para o presidente Michel Temer, o importante neste momento é continuar respeitando as instituições democráticas. Os problemas diante de nós exigem união e diálogo. Nós continuaremos a dedicar toda a nossa energia com os novos ministros, presidente da Caixa agora, para construir um país melhor para todos. Acima de todos nós está o país. Acima de todos nós estão as instituições. Por isso que eu preservo sempre as instituições. Eu preservo a imprensa livre, prego a todo momento a separação de poderes, a independência e a harmonia entre os poderes, que nós todos passaremos, mas as instituições hão de ficar. As ouvidorias ligadas ao Ministério da Justiça, como o Arquivo Nacional e a FUNAI, passaram a fazer parte do sistema de ouvidoria do Poder Executivo Federal. O E-OUVE já atende quase metade de todas as ouvidorias federais. Uma das vantagens do E-OUVE é a maior agilidade no tempo de resposta ao cidadão. Você sabia que todo cidadão tem um canal direto com o governo? O E-OUVE, o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal, recebeu em 2016 quase 178 mil reclamações, sugestões, denúncias e elogios. E agora o Ministério da Justiça e os órgãos ligados a ele, como o Arquivo Nacional, o Cade e a FUNAI, passaram a integrar esse sistema. À medida que você se legitima junto a um órgão de controle, uma estrutura maior, você tem condições internas de aprimorar os seus processos. O que hoje a gente não tinha de legítimo para correr com o prazo de resposta para o cidadão, hoje a gente já tem um normativo que orienta. Um normativo de um órgão de controle de peso como a CGU. E assim como o Ministério da Justiça, outros órgãos já estão caminhando para a adesão ao E-OUVE. A novidade vai trazer mais credibilidade ao processo, já que tudo vai ser monitorado pela Ouvidoria Geral da União. Os prazos de resposta ao cidadão também vão ser padronizados, passando a ser de no máximo 20 dias. Geralmente são apresentadas reclamações de questões pontuais, afetas a um processo individual. Mas o melhor de tudo isso é que a gente consegue, através do sistema, de um processo de relatório, a gente integrar um todo e aí sugerir que a área se volte para aquele problema que é apresentado. O número recorrente de reclamação a respeito de um serviço. Para registrar uma manifestação sobre algum serviço das instituições federais, você pode entrar no site E-OUVE ou também no site do Ministério da Justiça, na aba Ouvidoria. Aí basta preencher os dados pessoais, o assunto e fazer a descrição do registro. As informações são encaminhadas para os órgãos responsáveis. Quem quiser pode fazer a manifestação de maneira anônima. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.